Olá minhas amigas e meus amigos, hoje trago para vocês crepioca, é uma delícia e como ingredientes nós vamos usar farinha de tapioca, estou usando essa marca pessoal que eu gosto muito, mas é a gosto de vocês aí, também vou usar um ovo, presunto fatiado e queijo fatiado, estou usando queijo mussarela, mas vocês podem usar também queijo prato, também a gosto, então agora vamos para o preparo, peguei um ovo pessoal, vou quebrar, vou colocar aqui no prato, agora vou colocar uma pitadinha de sal, lembrando a vocês que o sal é a gosto, bater o ovo, já bati o ovo pessoal, agora vou colocar a crepioca, vocês vão fazer uma massinha, bem grossinha, é bem simples de fazer, eu faço assim, mas vocês podem colocar cinquenta, cem gramas, depende do gosto de vocês, tem gente que gosta de mais grossinha, é só colocar mais, coloquei, agora vou misturar, vou colocar mais tapioca, é a gosto, misturei bem, agora vamos para o fogão, aqui no fogão estou usando uma panelinha pequena, com tefrão, caso vocês não tenha uma panela pequena, pode fazer uma frigideirinha, é a mesma coisa, e se não tiver tefrão na panela, ou na frigideira, passe um pouquinho de margarina, ou um pouquinho de óleo, é a mesma coisa também, agora ligar o fogo, vamos colocar nossa crepioca, já coloquei a crepioca na panelinha, também coloquei em fogo baixo, agora vou tampar e aguardar que cozinhe um pouco, frite por baixo e cozinhe por cima, ó, bom, minhas amigas e meus amigos, vamos ver aqui a nossa crepioca, olha, vocês veem aqui que ela já é, por cima ela também está cozida, então agora vou colocar o presunto, vou colocar duas fatias, meus amigos e minhas amigas, e também agora vou colocar o queijo, vou colocar mais uma fatia, agora vou tampar e aguardar que derreta o queijo, voltando aqui minhas amigas e meus amigos, olha que maravilha, agora vou desligar o fogo e vou dobrar a tapioca, e está pronto minhas amigas e meus amigos, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, se inscreva no meu canal, dá um joinha, compartilhe, toque o sino, vê minhas músicas, porque sou compositor, obrigado e até lá.